Se nós canta um funk, porque nós tá vindo à tona Nós tem um dom de fazer subir e cantar Inteligente, nossa mente faz a melodia Suporta a voz da minha periferia Se nós canta um funk, porque nós tá vindo à tona Nós tem um dom de fazer subir e cantar Inteligente, nossa mente faz a melodia Suporta a voz da minha periferia Ser persistente, desistir, nunca, jamais Seja voraz, é guerreiro e sempre corre atrás Tô cantando funk, decidi delevar adiante Conquistando os fãs, litoral, capital Praia grande, intelectual Subi, canta a paz, quebrada, criatividade Na rima, vem que nós destrava Sou perseverante, tô seguindo na onda do funk Esse é meu dom, eu não vou deixar de praticar Sempre rimando, cantando pra ir mais além Sou indestrutivo, MC cantando Não tem pra ninguém, já foi confirmado Pelos mano e por todas gata MC lequinho, cantando Certeza, não é graça quebrada Se nós canta um funk, porque nós tá vindo à tona Nós tem o dom de fazer subir e cantar Inteligente, nossa mente faz a melodia Suporta a voz da minha periferia Ser persistente, desistir, nunca, jamais Seja voraz, é guerreiro e sempre corre atrás Estou cantando o funk, decidido em levar adiante Conquistando os fãs, litoral, capital Praia grande, intelectual Subi, canta a paz, quebrada, criatividade Na rima, vem que nós destrava Sou perseverante, tô seguindo na onda do funk Esse é meu dom, eu não vou deixar de praticar Sempre rimando, cantando Pra ir mais além, só indestrutivo MC cantando Não tem pra ninguém, já foi confirmado Pelos mano e por todas gata MC lequinho, cantando Certeza, é a graça quebrada Certeza, é a graça quebrada